E a polícia investiga um caso de estupro em Campiné Grande. Presta atenção nessa história absurda que eu vou contar agora a vocês. A vítima foi uma estudante. Ela foi redida por dois marginais, dois pilantras, canárias, e arrastada para uma matagal, onde teria ocorrido a violência por quase uma hora. Detalhe, os três hélios, dois bandidos, estavam no mesmo ônibus. No mesmo ônibus do transporte coletivo. Ela foi redida dentro do ônibus. Foi obrigada a descer como se nada estivesse acontecendo. Veja essa história na tela, para a minha Paraíba inteira. Vê! O drama da estudante secundarista de 17 anos de idade teve início quando ela pegou o ônibus Prefixo 303 na Rua Olegário Maciel, no bairro Monte Santo, com destino a uma escola estadual no bairro Bodocongó. Um estranho, aparentando 30 anos de idade, sentou no banco ao lado dela e, armado com uma faca, ordenou que ela ficasse calma. O ônibus seguiu sua rota e, quando universitárias desceram neste ponto, em frente à Universidade Estadual da Paraíba, a estudante até que tentou descer, mas foi impedida. Mais adiante, neste outro ponto, em frente à Faculdade de Medicina, o homem com a faca, ela e um compasso dele, desceram do coletivo. A tia da garota concordou em conversar com a nossa reportagem. O que aconteceu dentro do ônibus? O que é que ela falou? Ela falou que o rapaz sentou perto dela, encostou uma faca nela e disse assim, quando ele saiu parar, que vinha dois rapazes. Quando o outro pediu parada, era para ela descer, igual com o outro. Aí ele pediu parada e desceu, todos os dias com ela, com a faca na cintura dela, né? E depois disso, eles derraram ela para o Matagal, acho que uns 40 minutos, uma hora mais ou menos, foi que voltaram com ela. Quando chegou na pista, deixaram ela e foram embora, ligaram para um carro, um carro veio, pegou eles dois e ela ficou lá na pista. Nisso, ela subiu, acho que um bom pedaço de pé, aí vinha uma senhora, ela pediu socorro. A garota encontra-se em estado de choque. Ela estava em estado de choque. Estou olhando muito, muito nervosa. Estou olhando, né? Nessa situação. A estudante foi atendida no ISEA, onde tomou um coquetel para evitar doenças sexualmente transmissíveis. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Infância e Juventude. A coisa pegou moda, né? Tivemos o caso de uma menina aqui, que também foi estuprada por dois. Agora o estupro é em dose dupla. O homem de 15 anos, que é a caminho da escola, 7h30 da manhã, os bandidos, os vagabundos, pegaram e arrastaram para o Matagal. Agora, outros dois vagabundos fazem o mesmo em Campina Grande. A coisa está pegando, está virando moda. Salvaram-se foi em dupla agora. Ou seja, o país é esse no Brasil, e não se toma uma atitude contra esse tipo de crime, né? Que tem que ser severa a punição. 7h21 na Paraíba. Ontem.